O Paraná teve aumento no número de transplantes no primeiro semestre deste ano e o Estado é líder na doação de órgãos. De janeiro a junho deste ano foram registrados 431 transplantes de órgãos no Paraná, 47 a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram realizados 384 procedimentos. O número é o maior desde 2018. O número de potenciais doadores também bateu recorde. Foram registradas 648 notificações. A doação de órgãos salva vidas, dá nova chance de vida a outras pessoas. E apesar do Paraná ter esses resultados expressivos na doação e no transplante, a nossa fila de espera ainda é muito grande. Então a gente tem muitas pessoas que ainda estão aguardando por um transplante, uma nova chance de vida. O sistema estadual de transplantes conta com aproximadamente 700 profissionais, incluindo 23 equipes. O governo também disponibiliza infraestrutura aérea e terrestre para o transporte de órgãos. Um batalhão de profissionais que fazem parte de uma rede de solidariedade, responsável por ajudar pacientes a encontrar uma nova chance de vida. Como é o caso da Fernanda Nogueira, de apenas 11 anos de idade. Há pouco mais de três semanas, ela ganhou um novo coração. Obrigada! Obrigada!